E na cidade de Caririassu, no sertão do Ceará, quem mete medo mesmo nas crianças é o cabelo do cão. O cabelo do cão é um homem terrível que tem aqui em Caririassu. Ele diz que era amigo do cão. Ele chamava as crianças para dar bombom a essas coisas. Ele pegava e passava, ficava olhando com os olhão para as crianças da escola. Vão tudo em silêncio porque o cabelo do cão está pelo mar. Ele usou uma peruca. O cabelo dele, ele pintou de vermelho. Ele matava as crianças e chupava o sangue. Tinha com o meu fígado e o coração. Arrancar os olhos. O cabelo do cão é ruim. Cuidado com o cabelo do cão. Ele está solto. Tenha que cuidar de seus filhos soltos. Sempre deixe eles em casa trancados. Minha mãe não deixava eu sair. Quando ela saía, nós ficávamos trancados porque ela tinha muito medo que ele pegasse nós. O cabelo do cão é um homem que se trouxeram ruim capeta. Ele acredita no cão. Eu tenho medo do cabelo do cão. Socorro, mamãe. O cabelo do cão está solto. Não acredito no cabelo do cão. Não acredito no cabelo do cão. Obrigado.